Sei que um dia vou vencer Fiz o dói, droga e beber E sei que dói vai fazer O milagre acontecer Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz Essa vida que eu levo eu nunca quis Vai morando para o meu Senhor ao fim Sou filho de Deus, também mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Mostra que estás vivo